Já imaginou comer uma cuca de 200 metros? Foi com esse tamanho que a cidade de Blumenau bateu pela quinta vez o recorde gastronômico de maior cuca da história do Brasil. Quem foi até a vila e topava para experimentar a cuca gigante encontrou oito sabores diferentes. Farofa, abacaxi, banana, chocolate branco e preto, queijo, maçã com nozes e a tradicional linguiça Blumenau. 15 pessoas trabalharam na produção durante mais de 24 horas. A cuca pesou mais de uma tonelada e meia. 1.668 quilos para ser mais preciso. Quer anotar a receita gigante? A quantidade dos ingredientes impressiona. Foram 450 quilos de farinha, cerca de 900 ovos, 140 quilos de açúcar, 140 litros de água, 90 litros de leite, 90 quilos de manteiga e 2 quilos de sal. O recorde foi auditado pelo Instituto Rank Brasil. Ele é medido tanto pelo comprimento quanto pelo peso, mensurado através de amostragens de forma estatística. Blumenau detém a marca de maior cuca do país desde 2018, quando quebrou o recorde que pertencia a São Bento do Sul. Esse ano, a cuca é uma homenagem aos 174 anos de Blumenau, celebrados no dia 2 de setembro e ao bicentenário de imigração alemã.